Olá, meus amigos e minhas amigas. Nesse vídeo falaremos sobre as contribuições, ao menos por enquanto, dos Estados Unidos com Israel. Bom, o Netanyahu fez mais um dos pronunciamentos dele. O premier israelense manda aquele recado que demonstra que Israel não vai deixar barato a ousadia dos militantes radicais do Hamas. Começou dizendo que se o Hamas quer guerra, vai ter guerra. Os números mais atualizados estão em 900 israelenses mortos no ataque de sábado, isso sem contar o número indeterminado de reféns que estariam escondidos na faixa de Gaza. Em sua declaração, repetiu mais uma vez que os ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza só só o começo. Todo mundo já sabe que isso quer dizer que ele está planejando invadir Gaza de novo por terra, que nem em 2014, naquela invasão que durou quase dois meses, morreu um caminhão de gente. Para humanizar um pouco mais essas perdas, quase 2.500 palestinos mortos, dez vezes mais do que o número de israelenses. Na verdade, se pegarmos os números dos últimos confrontos entre Israel e Palestina, que acontecem quase que anualmente, a proporção não tem sido menos do que essa. Então, partindo dessa proporção histórica, uma incursão israelense, ou até mesmo a continuação dos bombardeios, pode resultar na morte de algo em torno de 9 mil palestinos. Claro que isso é apenas uma especulação macabra, baseada no padrão dos conflitos passados. O premier israelense disse também que ainda há militantes palestinos armados soltos em Israel, mas que os militares israelenses estão atrás deles, fazendo buscas casa por casa para neutralizá-los. Outra coisa que o Netanyahu anunciou foi o bloqueio total de Gaza, cortando até a água e a luz de lá. Gaza recebe água e luz de Israel, então Netanyahu mandou cortar tudo, dizendo que só vai religar quando o Hamas for totalmente destruído. A União Europeia também se reuniu e está debatendo se mantém ou não a ajuda humanitária para Gaza. Já o Hamas disse que não vai negociar a soltura dos reféns enquanto Israel continuar atacando Gaza. E ainda ameaçaram matar um refém para cada palestino morto nos ataques israelenses, ou para ataques sem aviso prévio em áreas densamente habitadas. Os Estados Unidos, como sempre, sendo superaliados de Israel, já anunciaram apoio total. Parece que o orçamento que estava em debate quanto à ajuda à Ucrânia ficou em segundo plano e agora a prioridade é Israel. Mandaram um porta-aviões nuclear com um monte de navios de guerra para o Mediterrâneo. E não se trata de qualquer porta-aviões. Estamos falando do maior e mais moderno porta-aviões deles, o Gerald Ford. Além disso, enviaram um cruzador e quatro destroyers cheios de mísseis. Esse porta-avião sozinho opera umas 90 aeronaves. É um poder aéreo naval absurdo, ali pertinho de Israel e Gaza. Mesmo que não sejam utilizados, a presença deles já é uma mensagem forte. Já serve para mostrar para os inimigos de Israel, Síria e Irã, sem falar no Hezbollah no sul do Líbano, que os Estados Unidos vão proteger Israel enquanto eles atacam o Hamas. Sobre o ponto de vista estratégico, isso é muito importante agora porque Israel está fragilizado. Lembra que eu falei no vídeo de ontem que os serviços secretos de Israel falharam feio e não viram o ataque do Hamas vindo? Essa situação pode acabar tendo um efeito encorajador, deixando os inimigos de Israel cheios de esperança, achando que Israel não é ou não está tão poderoso assim, e que esse seria um bom momento para entrarem na luta ao lado do Hamas. Por enquanto, ninguém atacou ainda, mas esse poderio naval americano ali pertinho deve desencorajar qualquer um de tentar alguma coisa. Então, resumindo, os Estados Unidos estão ali só de vigia, garantindo que nenhum outro inimigo vai aproveitar para atacar Israel enquanto eles resolvem o problema com o Hamas. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.